Acesse agora, no YouTube, o canal Tailoncidez.com.net Puxa Salomão Levanta a mão pro alto, geral que tá bebado Levanta a mão pro alto, geral que tá bebado Fogo no parquinho, manda ela virou puteira então 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 Novinha, tu tá nervosa, tá doida pra embrasar Senta aí, vai rebolando, sentando bem que vai quer Se prepara, hoje é o dia Conquista CVs Original Mandela vira o poteridão Vazendo sem parar Mandela vira o poteridão Vazendo sem parar Levanta a mão pro alto, geral que tá bebado Levanta a mão pro alto, geral que tá bebado Fogo no parquinho Mandela vira o poteridão Fogo no parquinho Mandela vira o poteridão Fogo no parquinho, manda ela virou puteira então Fogo no parquinho, manda ela virou puteira então Fogo no parquinho, manda ela virou puteira então Novinha, tu tá nervosa, tá doida pra embrasar Senta aí, vai rebolando, sentando, vem te vaquear Senta aí, vai rebolando, sentando, vem te vaquear Se prepara, hoje é o dia Vai senta sem parar Senta aí, vai rebolando, sentando, vem te vaquear Senta aí, vai rebolando, sentando, vem te vaquear Se prepara, hoje é o dia Vai senta sem parar